Dia de conhecer o restaurante La Vecchia com o vermelhinho. Ele fica localizado no centro de Farroupilha. Aqui você encontra uma sequência de massas, bifes e risotos, com mais de 30 opções entre eles. Além de uma vasta carta de vinhos e diversos drinks. Se liga em algumas opções que você vai provar. Talharinha ao pesto e nozes, nhoque de batata ao molho sugo, mignon suíno ao molho barbecue, frango ao molho gorgonzola. Você vai encontrar opções diferentes também, como espaguete de alpino com chocolate e nozes e risoto de doce de leite com morango. E não esqueça da sobremesa. E uma dica, de terça a sexta-feira tem valor promocional. Não perca a oportunidade de experimentar. E uma dica, de terça a sexta-feira tem valor.